Por você ter convidado um distinto ator britânico para o show. Muito obrigado, queridinha. Que figura é essa? Esse foi o nosso distinto ator britânico convidado. Ei, Rocky! Oi, Caco! Vem cá conhecer o nosso querido... Como vai você, Sam? Não toque em mim. Sam, ele está fazendo um ótimo trabalho com as mil e uma doidas. Mil e uma noites, a emoção, a poesia, isso, a poesia, a qualquer coisa. É ótimo que você goste desse menino à noite, porque você vai entrar no próximo quadro, né? Eu? Não, 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 eu não represento. Dê esse sax, vou usá-lo no ar. Saxo-ol. Eu me entro para o artista como eu fazer piadas assim, mas não importa. Tire a mão da farda, está bem, está bem, desde que seja algo cultural. E qual é a história na qual eu entro? Os irmãos Mike, o filho do Falcão.